A CIDADE NO BRASIL Manuel Oliveira é uma testemunha do século XX. Viveu década a década como espectador privilegiado desse grande filme dos acontecimentos que foram transformando o mundo. Vasco, então! Pronto no geral! Começou por ser ator. Foi o galã da Canção de Lisboa, o clássico de Cotinéli e Telmo, que abriu a época de ouro da comédia portuguesa. Mas foi como realizador que reservou o seu lugar na história. Primeiro no cinema português, depois na Europa e no mundo. Liga! Realizou já quase meia centena de filmes, entre curtas, médias e longas metragens. Curiosamente, a maior parte deles foram feitos no último quarto de século, em particular a partir da década de 80, quando, com amor de perdição e Francisca, começou finalmente a ver a sua obra reconhecida além fronteiras. A partir daí, muitos dos seus filmes são aplaudidos e premiados nos maiores festivais de cinema da Europa, mesmo que em Portugal continuem a não conhecer os favores do público. Eles são de fumar. Então, vamos lá.